Rosa Maria, Rosa Maria, Rosa Maria, a reportagem no meio do povo agora. O Cidade Alerta está aqui no Rosa Maria, mais precisamente na Travessa Alã Silva. Como vocês veem, está sendo pavimentada a Paralela Epípedo. Esta é uma obra da Prefeitura Municipal de São Cristóvão. Mas só que antes da obra, os moradores perceberam que alguma coisa de errado estava acontecendo. Ou seja, não ia ter esgotamento sanitário dessa parte até o final. Eles perceberam isso e o resultado, eles tiveram que arcar com as consequências. Ou seja, tiveram que comprar, olha só, aquela tubulação. Aí você vê um tubo ali, aquele tubo ali foi comprado pela população. Vocês podem ver as fotos que foram enviadas pela comunidade. Vejam aí as fotos, as pessoas da comunidade trabalhando, colocando os canos para evitar que a rua fosse calçada e não tivesse uma tubulação de esgoto. Tiveram que meter a mão no bolso. É aquele ditado, né? É quem não tem tu vai tu mesmo ou quem não tem cachorro caça com gato. Daí que as pessoas não tinham, a obra não tinha a tubulação e resultado, o povo resolveu comprar. Salom, como é que foi essa história? As pessoas se cotizaram, compraram? Se reuniram os moradores aqui, né? E decidiram comprar o material, tubo de PVC, para fazer a execução do serviço. Do complemento, que a prefeitura ficou pela metade e o resto quem fizeram foi os moradores. O projeto não contemplava essa outra parte da rua, é isso? Aí quem pode falar, esclarecer sobre esse fato aí, seria a doutora Maria Olívia, que é engenheira e autora do projeto. Mas o pessoal comprou ou não comprou? Comprou, hein? Pelos moradores tiraram do orçamento familiar para fazer esse serviço que compete ao poder público. Que é única e exclusivamente dever do município fazer serviço de drenagem, pavimentação e outras obras mais. Porém, eles deixaram de lado sua responsabilidade e deixaram para que os moradores fizessem esse trabalho que é de competência direta do poder público, não dos moradores. Tá bom, então, Salom. Muito obrigado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui do Rosa Maria, para o Cidade Alerta. Espera-se para ouvir esse assunto.